Salve, salve cartoleiros e cartoleiras! Bom pessoal, pra quem ainda não conhece o meu segundo canal, eu vou deixar o link aí, é só clicar. Pra quem já conhece, tem um vídeo novo lá, então cliquem e assistam o novo vídeo também. E pra quem quer saber como a gente foi na rodada anterior, tanto na escalação top, quanto na escalação dos bons e baratos, também, vou deixar o link aqui dos vídeos de comentários e desempenho, clica aí que vai abrir uma outra aba, você continua assistindo esse, depois assiste o outro, beleza? Então vamos para aquela escalação gostosa aí dos bons e baratos, já clica no gostei, já que é uma escalação gostosa, vamos lá galera! Tá aí ó, no gol, Muriel do Internacional. Joga contra o Flamengo em casa, o Inter dessa vez deve ir bem, e o Muriel tem grandes chances aí, de fazer uma boa pontuação. Olheiro barato, claro né, o time dos bons e baratos. Como primeiro lateral, Marcelo Oliveira do Grêmio, isso aí é um jogador que bastante gente conhece, é um jogador aguerrido, que ataca bastante, é um jogador que defende bem, geralmente pontua bem aí, rodada passada fez 5.5, uma pontuação razoável. Joga contra a Chapecoense fora de casa, o Grêmio vem em um bom momento, 5 vitórias consecutivas, então Marcelo Oliveira deve ir bem. Como segundo lateral, o jovem lateral, o Willian do Internacional. Esse também está no nosso time top, realmente a gente acredita que ele vai pontuar muito bem nessa rodada, por jogar em casa contra o Flamengo, e ser um bom jogador também. Como primeiro zagueiro, Marquinhos Figueirense. Bom, o Figueirense pega o Lanterna Joinville em casa, né pessoal? Provavelmente não leve gol, a não ser que aconteça alguma zebra aí. Então Marquinhos com grandes chances de pontuar bem. Como segundo zagueiro, Rodonfo, do Grêmio, esse também muita gente conhece. Pela boa fase do Grêmio, acredito que o Grêmio provavelmente não leve gol da Chapecoense, mesmo sendo fora de casa. E Rodonfo desvalorizou na rodada passada 1,12 cartoletas, tem tendência a valorizar nessa, então vem como ótima opção para o nosso time dos bons e baratos. Como primeiro meia, esse é um jogador recorrente, né pessoal? Direto a gente escala ele, tanto no time top, quanto nos bons e baratos. Justamente porque ele é um dos jogadores que tem uma das melhores médias dos meio-campos nesse ano no Cartola. E é um bom meio-campo, um bom volante. É um grande roubador de bola, joga contra o Corinthians fora de casa, então deve ser bastante exigido aí na marcação, nas roubadas de bola. Então deve pontuar bem nessa 12ª rodada. Como segundo meia, Ricardinho, Figueirense. Aí é o meio-campo armador do Figueirense, né pessoal? Jogando contra o Joinville em casa, deve pontuar bem. O problema de escala o Ricardinho é justamente a questão da valorização. Ele valorizou 1,51 na rodada passada, tem tendência a desvalorizar, se não ir muito bem. Tem que pontuar bastante para valorizar. Como terceiro meia, Rodrigo Dourado, aí o volante, jovem volante do Internacional, também um bom volante, assim como o Otávio. Tem geralmente boas roubadas de bola durante o jogo, jogando contra o Flamengo em casa, deve ser um pouco exigido, então também vem como boa opção para essa 12ª rodada. O problema dele é o mesmo do Ricardinho, pode desvalorizar por ter valorizado na rodada passada. Como primeiro atacante, Thiago Santana, do Figueirense, esse sim, vai ser escalado por muita gente nessa rodada. Tem grande tendência a valorização, por ter desvalorizado bastante na rodada passada, 3,11. Jogando contra o Joinville em casa, grandes chances aí de fazer gol, então vem como ótima opção. Como segundo atacante, Wagner Love, esse todo mundo conhece, atacante do Corinthians, também desvalorizou bastante na rodada passada, tem grande tendência aí a valorização. E jogando contra o Atlético Paranaense em casa, não deve ser um jogo fácil, mas como é em casa, aí tem grandes chances de pontuar. E como terceiro atacante, Pedro Rocha, jovem Pedro Rocha, menino do Grêmio, veloz, jogando contra o Chava Coenense fora, o Grêmio como vem bem, Pedro Rocha também tem chances aí de pontuar bem. O problema também é a questão da valorização, porque ele valorizou duas cartoletas na rodada passada. Mas como ele é bem barato, então não deve alterar muito mesmo, que ele não vá tão bem. E como técnico, Diego Aguirre do Internacional, que também está no nosso time top. O Internacional, por jogar em casa, deve fazer um bom jogo aí contra o Flamengo, e a pontuação do técnico nada mais é do que a média de todos os jogadores, então Diego Aguirre deve pontuar bem. É isso, galera, dos bons e baratos, é isso. Esse time todo foi montado com 95,77 cartoletas. Beleza, pessoal? Vocês vejam que está bem mesclado aí a questão da valorização. Tem jogadores que têm grande tendência a valorizar, tem outros que têm tendência a desvalorizar, mas como a gente monta o time para o pessoal pontuar aí, a gente acredita que esses são os jogadores baratos que devem ir melhor nessa rodada. Foi dessa maneira que ficou. Beleza? Se inscrevam no canal aí, ainda quem não é inscrito, cliquem no gostei. E por essa rodada nós ficamos por aqui. Um grande abraço. Até mais.